Olá pessoal, tudo bom? Continue se inscrevendo no canal do Simvaldo Sertão do Piauí É 13 Nós que, a gente que vota no 13 Lula Nós somos Somos o pessoal de paz Amor e paz E humilde Somos pessoas que pensam No bem-estar do próximo E Depositamos nossa esperança No futuro presidente Que pode ser o Lula Que vai governar o Brasil por 4 anos Vai recuperar a nossa economia do Brasil Barrar a inflação Baixar o preço dos alimentos Baixar o preço dos combustíveis O gás de cozinha Gerar emprego Gerar emprego E investir mais na saúde Na educação E segurança do povo brasileiro A nossa esperança Para dias melhores Para o povo brasileiro É Lula Dia 30 Não se esqueça 13 Lula presidente do Brasil